Oi turma, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer 4 joguinhos americanos numa encomenda de uma cliente, feito no patchwork com faixas diversificadas Quer dar uma olhadinha rapidinha e ver? Viu? Então você vai saber como é que eu fiz esses 4 Ficou ó, ó, ó a parte de trás, ó Dupla face, ainda vai ganhar de brinde, ó Quer ver como é que vai ser? Então vem o dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é do tarde Muito boa noite pra quem é do noite Aquele é que pode falar sobre o retalho pra mais um papo Oi turma, eles devem estar olhando isso aí e falando Nossa, que loucura Isso aqui, gente, é uma mesa de quem trabalha com retalho, tá vendo? Eu fui juntando aqui, ó, um monte de retalho E agora eu tive um pedido, eu tive uma encomenda de uma cliente Que ela quer 4 jogos americanos, tá? Feito de patchwork de tiras, tá? Então o que é que eu fiz? Fui juntando, né? Peguei aqueles tecidos todos Fui vendo quais largura que dava Então cortei faixas de 3 centímetros 4 centímetros 3 não, gente De 4 centímetros, 5 centímetros e 6 centímetros, tá? Fui emendando, ó Tá tudo emendado Essas aqui é de 3, é de 4, é de 5 e é de 6 Tá certo? Então vou separar que não sei, gente Se vai dar pra fazer 4 jogos americanos com essas tiras que eu cortei Porque não tem como você calcular Quer dizer, até tem Mas eu não sou nenhuma exímia matemática pra ficar calculando isso, tá? Vou trabalhar hoje porque a única que eu tenho no momento é a manta R2 Tá certo? Vou trabalhar com a manta R2 Pode trabalhar com a manta R1, não tem problema Cortei 4 tamanhos, né? Porque o meu jogo americano, ele vai ter 45 por 30 Então cortei a manta um pouco maior Em 4 delas Vou tentar fazer uma composição com esse tecido Gente, eu tô trabalhando com retalho Então não tem como ficarem iguais Tá certo? Por quê? Cada um de uma cor diferente Então não tem como ficar igual Mas vou tentar fazer pelo menos que eles se assemelhem Como é que eu vou fazer isso? Vou tentar separar aqui as partes que são iguais Aqui, tentar fazer a mesma parte que eu fiz em um Fazendo os outros três Muito difícil fazer isso, gente Não sei se vou conseguir Se conseguir, tudo bem Se não conseguir, ó Bal, bal Vão ficar diferentes, tá? O fundo eu vou fazer com marrom Porque ela pediu um marrom Pra colocar no fundo Que também vai servir de dupla face Uma cor neutra e uma cor, né? Estampada E vou fazer direto aqui na manta, ó Vou costurar o tecido direto na manta Não vou fazer assim e depois colocar não, tá? Vou costurar aqui direto na manta Vou chegar aqui, ó Pegar aqui, ó Acho que vou fazer assim, ó Em pé Não sei se faço em pé Não sei se faço na diagonal Aí eu vou ver como é que eu vou fazer Tá certo, gente? Vou fazer esse pedacinho Pra vocês verem como é que eu vou fazer E depois eu faço tudo direto E só mostro o final pra vocês Na hora de colocar a parte de trás E colocar ela que é viés Tá? Ela que é viés Tô fazendo esse trabalho, gente Na faixa desses quatro Na faixa pra vocês saberem, tá? Na faixa, porque é uma coisa muito trabalhosa Na faixa de R$165,00 É esses quatro joguinhos americanos E uma toalhinha de R$65,00 por R$45,00 de largura simples Tá? Então eu cobrei R$165,00 Isso é pra vocês saberem o quanto eu tô cobrando, tá? Pra vocês ficarem Cláudia, quanto é que fica? Então, já tô dizendo Bem, então Decidi fazer aqui, ó Na diagonal Tá? Peguei essa cor aqui que eu tenho mais E vou colocar uma dessa no meio Assim, ó Na diagonal Em cada uma As outras cores aqui, gente Não vão interferir em nada, tá? Mas pelo menos uma vai ter essa cor aqui no meio Pra dar, assim Né? Um tchante que são Pares, tá? Que formam um quarteto Tá bom? Então, vou colocar essas Essas no meio E daqui pra cá E daqui pra cá, gente Vai aleatório Tá certo? Faixas com 6 Faixas com 5 E faixas com 4 cm de largura Tá bom? Ó, turma Passei uma diagonal aqui Pra que eu tenha uma reta aqui, ó Na hora de fixar aqui, ó Tá? Vou colocar aqui Essa aqui, ó Aqui Essa aqui é a primeira, gente A gente coloca inteira, tá? As outras que a gente for fazendo A gente vai colocar direito com direito Tá? E costurar Então, ó Fiz uma reta aqui Pra não sair torto Vou passar aqui, ó Menos que um pezinho de máquina Tá bom? Pronto, gente, ó Passei aqui Menos que um pezinho de máquina Fui pro ferro Dei uma batida aqui, ó Com ferro quente Gente, não deixa o ferro pegar na manta Tá? Porque vai fazer assim, ó Ok? Eu passei aqui, ó Com a pontinha do ferro Quem tiver aqueles ferros pequenininhos Aqueles ferros pequenininhos São ótimos pra fazer isso Tá? Como meu ferro é grande Mas eu consegui, ó Tá vendo? Agora eu vou vir aqui, ó Escolho qualquer um Aleatório, gente Aleatório E vou fazer aqui, ó Tem que ser um comprido Bem grande aqui Eu vou fazer isso aqui, ó Direito com direito Ó E vou costurar aqui Depois eu venho no ferro Ó E vou bater aqui, ó Tá? Assim que eu vou fazer Tá certo? Bem, turma, olha Esse tá praticamente pronto Tá vendo? Só que ele tá com um tamanho grande Não é o tamanho que eu quero Depois eu vou diminuir todos eles Pro mesmo tamanho Então fiz esse Vou fazer esse aqui agora Ó Faço a minha linha aqui, ó Conforme eu mostrei pra vocês Gente, não tem bicho de sete cabeças Nenhum fazer isso, ó Faço aqui uma linha Só pra gente ter aqui Uma introdução Ó Vou vir aqui Começar aqui, ó Certinho aqui E fazer Essa parte aqui E vou Alternando Entre Quatro, três Cinco e seis centímetros Tem bicho de sete cabeças Nenhum Os primeiros, gente Eu passo a ferro Depois Eu não passo mais não, tá? Aí aqui Se você quiser Você pode fazer um ponto Aqui no meio Aí vai depender de cada um Tá? Ainda não decidi Vocês sabem que eu vou fazendo as coisas Não vou decidir nada, né? Então vou fazer isso aqui E mostrar pra vocês Um pouquinho desse passo a passo aqui Bem, turma Olha só Como eu vou usar aqui Várias cores Tá? Então eu sempre uso A linha bege Ou a linha cinza embaixo Tá? Tanto embaixo Quanto em cima Ó Fiz a linha aqui Vou juntar aqui, ó Bem na beirada Ó Vou colocar menos Que um pezinho de máquina E quando eu colocar o tecido de cima Tá? Ele não pode aparecer a linha de baixo Então eu venho aqui Coloco aqui, ó Um pouquinho menos Ó Não coloca um ponto apertado, gente Por quê? Porque senão vai franzir A... A... Isso aqui, tá? Aí eu coloco sempre um ponto Um pouquinho mais largo Gente, não é mexer na tensão da linha, tá? É você aumentar o tamanho do ponto Se sua máquina não tiver Então não mexe Tá bom? Ó Beirando a linha que eu fiz Vou costurando esse... Abro essas costuras aqui, ó Ó Abro essas costuras aqui Pra não ficar uma coisa grosseira Ó E vou Costurando até chegar lá embaixo Quando chegar, gente Eu vou pro ferro E vou bater esse pedacinho aqui, ó No ferro pra quê? Porque essa é a manta R2 Então se é a manta R2 Então eu vou aderir Esse tecido aqui Pra ficar bem esticado Ó Tá? Aqui Bem esticadinho Aí feita essa parte aqui, gente É só colocar as outras Direito com direito E vai costurando Aí você já coloca um pezinho de máquina Quem conseguiu diminuir Aí agora volta Pra um pezinho de máquina, tá bom? Ó Pronto Vou bater agora lá no ferro E já mostro pra vocês Pronto, Tum, ó Já partiu o ferro aqui Agora vem aqui, ó Direito com direito Um em cima do outro, ó E vou fazer a mesma coisa, ó Passar a costura aqui Tá? Ó Aí bato o ferro de novo Nesse aqui Abro aqui a costura, ó Ó Gente, não tem que colocar Certinho Se você botou uma de três Botar uma de quatro Se botou uma de quatro Botar uma de cinco Tem não, tá? Vai intercalando Tá? Isso aqui é reaproveitamento De tecido mesmo Que a gente tá fazendo Um trabalho bonito Ó Tá? Hum Não deixe, gente As cores Coincidirem, tá? Tem sempre que ser Cores diferentes Uma do lado da outra Pronto Fez aqui Cortou Ó Vira pra lá Corta aqui, ó De acordo com a Com a manta ali Vamos pro ferro De novo Bater E você vai continuar E você vai continuar Tanto pra lá Depois pra cá Tá certo? Bem, gente Isso aqui é pra vocês Verem Como é que fica o babado Que a gente vai cortando Cortando, cortando, cortando Cortando E fica essa bagunça Eu já não sou muito organizada Tá no mesmo tamanho Tá bom? Bem, cortei, ó Tudo certinho Tá? 45 por 30 Tá? O tamanho que eu tô fazendo Esse tecido aqui que eu comprei, gente Ele tem 50 de largura Então eu vou fazer Com esse fundo aqui, ó Que ela pediu em marrom Tá? Então eu vou fazer aqui, ó Como é a manta R2 Já fui pro ferro Já colei A manta Agora eu vou vir aqui, ó E acertar aqui o tecido De acordo com o que eu já havia cortado aqui, ó Eu podia ter feito isso, gente É... Antes Mas Preferi fazer assim, tá? Então eu vou cortar aqui o tecido Certinho Fazer os outros também Colocar Adesivar Quem fizer com a manta R1, gente Aí eu aconselho Que use A cola temporária, tá? Pra você fixar o tecido Do outro lado da manta Tá bom? Então já sabe Manta R2 Vai pro ferro E coloca de 10 a 12 minutos Até ficar bem coladinho Tá? Agora se é manta R1 Coloque a cola temporária Dá um jato Simplesmente pra te auxiliar Na hora do corte Tá? Então vou cortar isso tudo E vou ver qual o viés Que eu vou colocar em volta Bem, então eu já cortei, ó Tá? Certinho Vou colocar aqui o viés marrom Eu dei uma puxada nele, tá? Porque ele é largo Então eu dei uma puxada, ó Tá? Pra ele ceder e diminuir um pouco Ó Tá? Agora eu vou vir aqui, ó Escolho uma parte aqui embaixo Pra eu começar Aqui, ó Vou prender Sempre marcando ele no meio, gente Ó Vou vir com ele aqui, ó Pegando tanto embaixo quanto em cima Aqui, ó Isso aqui é a forma mais fácil de fazer, tá? Quando chegar aqui no canto, gente Você tá indo pra lá, não tá? Faz essa amassadinha aqui, ó Que você faz, ó O cantinho mitrado aqui, ó Que fica uma beleza, ó Continua amassando E vai fazendo isso nos quatro cantos Ó Pegando tanto em cima quanto embaixo Aqui, ó Tá vendo? Tem bicho de sete cabeças Nem vão colocar um viés, gente Aqui, ó Aí na hora de você fazer o ponto aqui, gente Você pode fazer o ponto reto, né? Que é o ponto clássico Que a gente faz Ou você pode fazer um ponto de zigue-zague Um ponto de bordar Tanto faz Depois que você deu a volta aqui, gente Ó Você vem aqui, ó Tá? Você deu a volta todinha Chegou aqui Aí o que você vai fazer? Vai passar pra lá Quando você começar a costurar Não vai costurar aqui Você vai costurar aqui Começar a costurar, tá? Aí você vai vir aqui, gente Pra você fazer um acabamento bacana Você vai precisar apenas de um alfinete, ó Você fez a volta toda Parou aqui Com a agulha abaixada Transpassou o viés pra cá, ó Aí você vai pegar aqui, ó Com a agulha presa aqui, ó Tá? Na máquina Aqui Você vai vir aqui, ó E vai fazer isso aqui, ó Ó Feito isso aqui Você vai colocar aqui, ó Bem rente aqui, ó Um alfinete Aí você vai tirar da máquina Vai vir aqui, ó E passar uma costura Aqui, ó Onde você enfiou o alfinete Ó, daqui pra lá Tá? Ou daqui pra lá Desde que caia Conhecido aqui Porque aí vai cortar o excesso Quando você abrir Isso aqui vai ficar uma emenda perfeita Tá certo? Então eu vou fazer os quatro Assim Tá bom? E já mostro pra vocês Eles prontinhos Lindinhos E aí, turma Gostaram do passar Tá vendo como é que eu faço as coisas, gente? Gente, eu faço aquela bagunça toda Que vocês estão vendo ali Entendeu? Vou jogando tecido lá Tecido pro outro É um espetáculo Mas não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho, ó Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo, tudo Que eu posto Aqui no meu canal Gente, já fiz 100 mil seguidores Daqui a pouco Eu vou estar com a minha plaquinha Do YouTube Com 100 mil seguidores E graças a você Que está aí Do outro lado da telinha Que me acompanha Nesses anos Tá certo? Então vamos, ó Pra 200 Rapidinho Tá certo? Então não deixe de clicar aí embaixo Não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like Gente, faz comentário Se gostou Se não gostou Ó Eu gostei, claro Tá muito feio Tranquilo Eu aceito crítica Fico triste Mas aceito crítica Tá certo? Então vamos ao que interessa Porque? Porque tá bom Uma beça Olha só como é que ficou, gente O jogo americano Como eu falei, gente Não tem condições Da gente fazer um trabalho assim E todos eles ficarem iguais A não ser que Não seja sobra de tecido Aí você tem como compor, né? As cores sem problema nenhum Porque você vai tirar de um tecido, né? Grande Gostaram? Ó Olha a parte de trás Olha o meu marrom Fiz um ponto aqui, ó Tá vendo? Um ponto de zigue-zague Tá? Que a minha máquina tem Mas você pode fazer com ponto reto E de brinde, gente Eu fiz, olha só Esses dois joguinhos aqui, ó Tá vendo? De panela quente Pra fazer uma composição Com o joguinho aqui Será que ela vai gostar Do mimo que eu vou dar pra ela De presente? Se você encomendar Alguma coisa aqui com o mimo Você sempre vai ganhar Um mimo É Um extra Tá certo? Agora eu só vou fazer A trabalho que ela me pediu Tá bom? Então é isso aí, gente Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração No coração, gente No coração No coração De todos os de vocês Eu fui Mas eu volto com mais Tchau Tchau